Meu velho carro de boi, pouco a pouco apodrecendo Na chuva só e sereno, sozinho aqui desprezado Hoje ninguém mais se alembra, que você abria a picada Abrindo novas estradas, formando vila e povoado Meu velho carro de boi, trabalhaste tantos anos O progresso comandando, no transporte do sertão Hoje é um traste velho, apodreceu no relento No museu do esquecimento, na consciência do patrão Meu velho carro de boi, a sua cantiga amarga No peso bruto da carga, o seu cocão rígido Meu velho carro de boi, quantas coisas você retrata A estrada e a verde mata, e o tempo do meu amor Meu velho carro de boi, é o fim da estrada cumprida Puxando a carga da vida, a mais pesada bagagem Abraçando o cabeçalho, o nome do boi dizendo O carreiro foi morrendo, chegou no fim da viagem